olá pessoal e hoje mais um novo dia nós vamos mostrar pra vocês o atrativo que o adeus prometeu né estamos saindo aqui novamente da saída a saída norte para ir para o tocantins e vamos entrar em outra saída para o tocantins aqui a gente voltando aqui a gente saiu em dianópolis aí também sai na atividade também por onde vamos entrar ali na passamos por arraias e também sai na atividade então agora a gente vai passar um momento ali eu quero ver como é que está o bezerra né que é um balneário aqui da cidade muito antigo que estava aí esquecido pela população né pelos administradores mas agora acho que voltou a funcionar e a gente vai convidar vocês é para conhecer um pouco do balneário bezerra e é o aqui já é outra parte aqui da da saída da cidade né que é um é uma saída oeste né a gente passa em frente a rodoviária a gente sai e a gente saiu ali da perto do parque de exposição agora nós estamos passando aqui na rua das laranjeiras né é que também é a de 118 é também a antiga 118 local da da divisão de estado então ela ficou dividida com duas partes só que dentro do estado de goeste também mas aqui onde ela passa por dentro da cidade aqui ela toma o nome de rua das laranjeiras é isso mesmo um aeronave das laranjeiras aqui dentro da rodoviária ali eu estou fazendo um ônibus de gato e aí e aí e aí e aí e aí a gente é e aí e aí e aí o que não causar um acidente é mas é bom que o povo cuidar também temos que aprender a sobreviver junto com os animais. Quer tomar um refri? Pessoal, a gente está esperando o momento certo para a gente fazer mais uma viagem aqui pelo sul do Tocantins. Vamos tentar fazer um conteúdo que agrade a vocês aí e também um pouco a trabalho também e conquistar um pouco o segredo da natureza. Tem muitos lugares escondidos por aí, muitos lugares bonitos que a gente pode visitar a cidade e conhecer os atrativos. Igual aqui em Campos Belo mesmo, a gente vai conhecer o Balneário Bizerra e nós estamos aqui na Rua das Laranjeiras. Aqui é o Colégio Pós-Valente, hoje ele funciona em integral, né? Pois é, a Regiane estudou aqui muitos anos, né? Que legal, ó. Aqui é onde ela fez o primeiro segundo grau. Muitas lembranças boas, né? Você lembra que eu tinha uma placa bem ali? Eu não, né? Eu alugava ela. Foi muito tempo. O Campos Belo faz parte da história da vida da gente, então a gente está sempre filmando a evolução da cidade, né? Tem evoluído demais, né? Tem aqui é o Centro Olímpico, o Progresso, né? O Progresso, né? Traz pra gente muita surpresa. Aqui a gente já está saindo pra Palmas. Aqui a gente já está saindo pra Palmas. A próxima cidade aí é Arraias e Tocantins, né? Mas a gente não vai chegar nem na divisa não, pessoal. A gente vai diretamente lá pra o Rio Bizerro. Tô vendo um saldo novo, né? Recapeamento, né? É, tipo um recapeamento. Eu vi a empresa falando, né? Que é tipo assim um recapeamento. Mas, ó, corrige muito os buracos, né? As impurezas, né? Até o espaço por cima do quebra-mola fica bem... Boleado assim, né? Igual aquele ali, ó. Vou mostrar pra vocês ali. Tem um quebra-mola aí, ó. Tá vendo? O recapeamento é geral. É um sistema de usinamento aí. Com uma beleza. Aqui a gente tem uma pracinha da saúde ali. Tá bom, vem aí, viu? Com a cidade de gás, com a cidade. Não tem vontade de subir ali em cima, né? Olha lá, pra você vir. Olha que eu tenho coragem, olha lá. Tem um lugar lá que sobe, tá vendo? É, tem que ir cedo. Tem que ir cedo aí. Uma hora eu vou subir aí, pra gente ver Campos Belo. Apesar que vocês têm imagem de drone aí, né? Aqui é aquele letreiro, pessoal. E se apontando que nós estamos em plena primavera, né? Lá em frente também, onde a maritoneia fica lá, também tem um cor de rosa lá. Mas ali na cidade, eu tô notando que as flores nem chegam as flores originais dela. Elas já estão pretas de fumaça. Tá vendo como a maritoneia tá macinha, né? Olha o silêncio. É a luta aí, pessoal, de seis meses de trabalho, né? A gente aí lutando aí para os nossos ideais, os nossos sonhos se realizarem, né? Eu vou encontrar com você aí na sua cidade, seja lá qualquer parte do Brasil ou do mundo. Um dia nós encontraremos e conversaremos, né? Eu quero conhecer você que tá aí do outro lado. Aí no seu celular. Na sua mídia aí. Assistindo ao canal Vivendo em Novos Horizontes. Quero mandar um abraço especial aqui. Para o... Hein? Fran Sinaldo. É o Fran Sinaldo. É o Fran Sinaldo de novo. Olha no meu vídeo, né? Duas vezes já. Que bom. O Fran Sinaldo cobra sempre. Que a gente... Ele gosta que fale o nome dele. Eu também gosto que fale o meu nome também. Lembra você também, Fran Sinaldo, do nosso nome aí do canal Vivendo em Novos Horizontes. Nas suas apresentações aí. E você que tá aí do outro lado, né? Lá... Agora eu vou lembrar de um nome lá em Parnaíba, no estado do Piauí. O Danielo, né? Parabéns aí, Danielo. Um abraço aí ao pessoal parnaibense aí no estado do Piauí. Lá em Itapipoca. Lá em Itapipoca, no estado do Ceará. Brunão. Brunão fez um vídeo com a gente lá. E o nosso amigo lá da rádio... Caixara. Não é Caixara. O Irapuru. Rádio Irapuru, Itapipoca, no estado do Ceará. Ah, tá, tá. É a Sebastiana, a... A secretária lá. Então, Sebastiana, um abraço aí, né? A regenta... Vem aqui do lado aí. Fala aí, regenta. Um abraço pra você aí, pra galera aí da rádio. Se você... 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 É isso aí, Sebastiana, um abraço. Aquele café da manhã que você fez. Ó. Até hoje. Pois é, esqueci o nome do meu amiguinho lá, que tirou aquela foto com a gente. Está aí no Instagram. É o diretor da rádio Irapuru, né? Só de falar assim você já sabe quem é. Nosso amigo deu um saco de coco pra nós lá. E Itapipoca, naquela cocaira, pra nós continuar a nossa jornada. A gente só encontra gente boa aí pelo Brasil São muitas pessoas Que a gente procura pelo nome Lá na prainha Lá em Paulo Afonso Eu também esqueci o nome do rapaz lá Da associação Dos pessoal que joga lá Um abraço ao pessoal da associação Dos aposentados Da associação dos aposentados De Paulo Afonso Na prainha Eles tem que comentar no vídeo e deixar o nome Porque é um dia só que a gente se conhece É difícil não lembrar Aí a gente fala o seu nome Que a gente agora é novo O Marjor, meu sobrinho, lá na Ceilândia Distrito Federal Um abraço aí pra família Oliveira Meu amigo e irmão Osias É isso aí meu irmão Boa viagem pra você Bom trabalho E nós vamos aqui pelo Brasil Vamos encontrar por aí de novo Olha pessoal Você que não é inscrito Vai lá Se inscreve no canal Compartilha o nosso vídeo Ajuda nós aí Eu não vou reclamar do Youtube Eu vou reclamar de vocês Que assistem E não compartilham o nosso vídeo Nem deixem aquele joinha Nem comentem Comenta nosso vídeo É isso aí pessoal Fala aí para o pessoal Quantos KM são da cidade até aqui do Vizê Pois é De lá do Vizê aqui é 5km Ah tá Então ainda tá quase chegando É, tá chegando ali ó Nós estamos aqui Meu Deus do Vem um da É da ABB Aqui é da ABB Associação Atlética Banco do Brasil E bem ali já tem Olha pessoal Olha aí lugar bonito Olha essas palmeiras Tá vendo ali Ali passa o Rio E agora aqui a gente vai Pegar essa estradinha de chão Aqui acabei de lavar Marinho de Chão Nilo Né Para ir pela daquele Aqui ó A gente tem que ter bastante cuidado Porque os carros passam aqui Eles abriram bem a curva aqui Mas Pessoal olha aí Aqui você está Entrando para o Balneário Vizê Aqui em Campos Belo Goiás Fizeram uma geral aqui Fizeram devagarzinho aqui Para não fazer poeira A gente está numa Um tempo aqui Que a chuva foi embora Tem mais de dois meses Que não joga por aqui Essa poeira aqui Muito branca Chega só aos olhos Está vendo pessoal Ó Legal eu estava falando para vocês Essa estação aqui ó Muito seca Né Essa poeira branca Você pode até olhar Aqui até as árvores né Aí o pessoal aproveita né Passa correndo Deixa a poeira para nós É isso aí Isso é marvadeza Vamos aguar aqui pessoal Final de semana aí Né bom pessoal Ó Isso aqui é um poeirão É perigoso Acontecer Acidente viu Tem que ter muito cuidado É muito larga a estrada aqui Ó Mas a poeira é grande O pessoal Com a estradinha boa Dessa aqui ó Vai pisar fundo E vai fazer muita poeira Muito cuidado aí você Né Quando beber Não dirija Quando dirigir Não beba Ó Isso aqui meu irmão É um convite ó Para ir lá para o Bembom Bembom é o O cemitério aqui de De Campos Velos Goiás A entrada está muito bonita Nós vamos respeitar As leis de tanto aí Também respeitar Tem muita poeira ó Tem muitas casas por aqui Você passa correndo Deixa muita poeira Você vai desagradar O morador também Mas é isso aí ó Olha aí ó Tem várias chacras aqui Chacra Xalum Recanto Xalum Recanto Xalum Francisco e André Vê lá se vocês tem Instagram E acompanha a gente aí No Instagram Arroba Vivendo Horizontes Esse lugar aqui é muito bonito Quando está chovendo Fica muito lindo Vamos fazer outro Vamos ficar devendo um vídeo Para vocês Quando Foi em outra estação Nós vamos estar por aqui Porque a Mãezinha da Regio Mora aqui Sempre aí Vai estar mostrando Para você Como vai ficar O Rio Bizerra Daqui a um ano Muito bom né As montanhas Os vales As palmeiras Um ambiente bem tropical Com calor Aqui do Nordeste Goiano É muito pesquisa Lembra que ali Já dá para ver o Rio As palmeiras E 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 dá para você Repaixar esse vídeo Para o pessoal Do lado né Olha isso Olha o lugar bom O lugar de tomar banho Essa água aqui pessoal Olha É uma mina Ela tem uma mina Bem aqui Essa água não seca A gente pode sair Barrancando aqui Aqui ó Está vendo ela Na pedra ali Está vendo ela Lá na pedra lá Vai E é um corte Na serra aí pessoal Pode olhar Aqui é um abismo E de lado aí Tem que ter muito Cuidado Aqui ó Lá embaixo Lá para mostrar Que dá para ver o Rio Não está em barranca não Aqui é cascalho Aqui é porque Foi arrumado esses dias Agora foi empatrolado Arrumada a estrada Lá embaixo Olha aí Já dá para ver o poço Lá Está vendo E aqui está chegando Aê pessoal Uma vista muito bela Aqui ó Vamos tirar foto Aqui né Já está chegando Aqui no Balneário Rio Bizerra Vamos mostrar para vocês Aqui Lugar muito bonito Lá para baixo Lá para baixo também Tem outros banhos Mais um lugar Lugar muito bem Aqui Tem um quadro Quadro polo esportivo Aí né Mais um canto social Oficial Mais quadro de areia Tem aqui ó Legal aqui ó Tem um pessoal trabalhando Bom pessoal A gente já está aqui né Na beira do Rio Bizerra Aqui mostrando para vocês Mais um atrativo aqui Que está voltando a vida né Essas palmeiras Lugares muito lindos né Tudo Aquela parte mais rasa Lá você pode atravessar E ir lá para o outro lado né Tem muitos lugares para acampar Né É uma Uma história muito bonita né Campos Belos Está de parabéns pelo atrativo né Do Balneário Rio Bizerra Conhe aí o Balneário Rio Bizerra Na sua próxima viagem né Passear e conhecer aqui O Nordeste Goiano aqui né A divisa do Tocantins Com Goiás aqui em Campos Belos É isso aí Vocês comentam aí Está vendo essa água preta É justamente por causa da folhagem né Da vegetação Mas tem a época do ano aí Que ela fica verdinha né Fica bonitão né É agora a gente vamos Dar mais uma voltinha por cima E lá está Maria Tionilo né Vamos mostrar ali em cima Para vocês ali a instalação né Aqui está os quiosques né Estão fazendo aqui Fazendo os quiosques Aqui já tem um Vai gramar também né Vai ser gramado Olha os periquitos Vamos mostrar ali em cima Quando eu vi a água Eu não dei vontade não A água parece que está muito fria A gente está na época da friagem aqui Aqui está vendo Aí olha quem está querendo Pessoal agora eu vou aqui E aí vamos banhar nessa piscina Que tal Vamos dar uma agulhada Pular dentro da água Tem essa piscina aqui né Que é uma polivalente Uma piscina já esportiva E tem essa aqui que é uma mini Piscina Aquele Aquele Parranco ali Aquele até ficou muito bonito Olha só Curte só pessoal A natureza Aqui do Balneário Rio Bezerra Em Campos Belo Goiás Olha bota no roteiro Aí do seu próximo passeio Aqui Campos Belo Goiás E acompanha nós lá Vivendo em Novos Horizontes Em Campos Belo Goiás E aí vamos dar uma mergulhada Então eu não vou também não Porque ela não quer pessoal Então é isso aí pessoal Vim mostrar para vocês aqui É isso aí Nós viemos aqui Se você gostou aí Deixa aquele like né Quer tomar uma coca-cola Que suco tem lá no carro As gramas aqui estão precisando de molhadas Elas estão molhadas Porque ela ficou muito tempo aí Estava morta Agora que ela está voltando A vida dela Ao normal Isso aqui era tudo gramadinho Tudo que era Eu lembro disso aqui ó Tudo arrumadinho Aqui era uma quadra de areia Aqui não tem mais areia Está chegando a areia lá ó Está arrumando É isso aí Parabéns aí Campos Belo Goiás Comando Então você não há boiás Não Anas Aqui 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 Chegando novamente aqui em Campos Belos Vamos mostrar para vocês Chegando aqui novamente na cidade Vou mostrar para vocês aqui mais um pouco What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things You never show Tchau. 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 Tchau.